E dando sequência, eu tenho o prazer de apresentar o senhor Fábio Soares Eon, que é o representante da Unesco no Brasil, para essa nossa celebração. Cientista político formado pela Universidade de Brasília e mestre em gestão de projetos pela University College of London, trabalha na Unesco há mais de 17 anos e atualmente coordena o Programa de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil. Setor responsável pela agenda de direitos humanos, inclusão social, juventude, cultura de paz e preservação e prevenção à violência. Convidamos então ao palco, para a palavra, o senhor Fábio, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite feito à Unesco para que participasse do dia de hoje, queria agradecer a professora Lia Diskin, da Palas da Atena, agradecer a iniciativa do Consulado da Índia e agradecer também a gentil acolhida proporcionada pelo SESC aqui de Vila Mariana. Antes de iniciar a minha fala, eu queria fazer um agradecimento pessoal à professora Lia. A professora Lia tem sido uma grande colaboradora do escritório da Unesco no Brasil. Ela é autora, quando não coautora, de uma série de livros de culturas de paz que fazem parte do nosso acervo, da nossa Biblioteca de Cultura de Paz. O que eu proponho fazer aqui hoje é fazer uma fala a pedido da Palas da Atena sobre a ideia de cultura de paz, mas como um fio histórico. Vou falar aqui sobre como a ideia de cultura de paz tem mudado um pouco ao longo dos últimos anos, nessa perspectiva mais internacionalista, na visão da Unesco, mas também na visão da ONU e como ela se coaduna com os dias de hoje. Então, deixa eu começar pelo começo. Vamos começar um pouco pela organização que eu represento aqui, que é a Unesco. Certamente, talvez vocês conheçam a Unesco como uma agência que promove alguns direitos fundamentais, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à ciência, e de fato é isso. Mas é também, fundamentalmente, uma agência que cuida da memória e da preservação. E eu acho que a preservação e a memória tem tudo a ver com a ideia de cultura de paz. Se a gente levar em conta o contexto que a Unesco foi criada, num contexto muito conturbado do mundo, em 1945, imaginem na época um mundo que passava por uma guerra que tinha ceifado mais de 50 milhões de vidas, que tinha passado por um trauma como o Holocausto, era um mundo que precisava ser reconstruído, mas em base, em princípios novos, uma própria mudança cultural era preciso ser feita naquela época. Tanto é que o ícone da Unesco, a logomarca da Unesco que ficou conhecida, é uma analogia ao Parthenon com esses pilares que representam conhecimento, educação, ciência e cultura. E era um momento muito incerto também, tecnologias novas que chegavam naquela época, energia atômica, duas bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e também o início de uma guerra armamentista sem precedentes. Então o mundo precisava ser reinventado e repensado. E eu acho essa frase que inaugura o ato constitutivo da Unesco muito bonita e muito filosófica também, e na minha visão, na minha modesta visão, ilustra muito o pensamento da cultura de paz. Ou seja, se a guerra nasce na mente dos homens, é justamente na mente dos homens que temos que construir as defesas ou os alicerces da paz. Essa frase vai permear os mais de 70 anos da nossa organização e vai ajudar a cunhar um pouco esse caldo que vai gerar a ideia de cultura de paz moderna, como a conhecemos. Eu havia falado inicialmente que eu vou traçar alguns marcos históricos importantes que ajudaram a cunhar a ideia, ou pelo menos o que a gente entende como cultura de paz. A constituição da Unesco foi, sem dúvida, um marco importante, mas três anos após, eu acho que esse marco também é muito conhecido por vocês, obviamente, que é a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Infelizmente, Mahatma Gandhi não pôde presenciar a promulgação, ele tinha sido assassinado poucos meses antes, mas certamente ele teria colaborado muito na elaboração desse documento. É um documento que, obviamente, está longe de ser perfeito, mas na minha visão ele sintetiza com 30 artigos, muitos sucintos, o mínimo do que é a de dignidade humana. Ele vai trazer essa inovação, que é trazer para a humanidade essa ideia do que são direitos fundamentais, do que são direitos universais. Acaba com o relativismo cultural, que um direito serve para um país e não serve para o outro, serve para uma classe social e não serve para a outra. Então, essa ideia da declaração é revolucionária no sentido de trazer uma agenda de direitos humanos, que fundamentalmente é uma agenda também de cultura de paz, que aborda esses princípios básicos da universalidade dos direitos, da interdependência dos direitos e da indivisibilidade dos direitos humanos. E o que seria, então, uma definição correta de cultura de paz? Eu sempre digo que não existe uma definição 100% perfeita. Falar de cultura de paz é muito intuitivo, não é, professor? A gente tem um sentimento do que é cultura de paz. Eu lembro que em dado momento da Unesco, a gente fez uma pesquisa aqui no Brasil, entrevistamos várias pessoas para saber se elas entendiam o que era a Unesco. E a grande maioria não sabia, mas tinha a impressão e a resposta mais comum era dizer que a Unesco era do bem. Então, eu acho que, por analogia, eu digo que cultura do paz é do bem. Se você for perguntar para as pessoas o que é cultura de paz, as pessoas vão ter um sentimento, obviamente, positivo. E eu lembro que em Brasília, há mais ou menos 20 anos atrás, a cidade onde eu moro, Brasília passava por um momento muito complicado, de violência. muitos acidentes de trânsito, muita falta de civilidade no trânsito. E em dado momento, na rodoviária de Brasília, que é justamente a interseção entre dois eixos, justamente o centro geográfico da cidade, eu lembro que tinha uma faixa enorme dizendo que Brasília precisa de cultura de paz. Não sei se a pessoa que botou aquela faixa tinha ideia do que era cultura de paz, mas você via que era um sentimento genuíno, próprio, e que talvez representasse esse sentimento. E essas imagens são imagens um pouco clichês. Isso aí, se vocês botarem no motor de busca, no Google, por exemplo, são as imagens que vêm quando você põe a palavra cultura de paz. Uma pomba, mãos entrelaçadas e por aí vai. O que não está errado. Mas, voltando um pouco a essa definição do que seria cultura de paz, aí eu vou me atrever a trazer aqui para o debate, para a discussão, um pouco da obra do Pierre Weil, que é um grande francês que se radicou aqui no Brasil, passou parte da sua vida vendo os horrores da Segunda Guerra, um psicólogo que influenciou muito o debate de cultura de paz no Brasil, e ele via duas definições que podem se complementar, mas também não são perfeitas. A primeira que seria a ausência da violência ou a ausência da guerra, mas que é uma definição de paz muito voltada ao meio diplomático, as relações entre países. E foi o que a gente viveu por muitos anos depois da Segunda Guerra. Países que se armaram e, por meio da dissuação, mantiveram uma paz artificial. Eu botei até a frase, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Então, é uma definição de paz um pouco frágil, porque é um conceito mais externo e uma lógica muito cartesiana. A definição de paz ou cultura de paz que ele diz que seria muito mais apropriada, obviamente seria uma paz que vem de um caráter mais endógeno, uma paz que representa a fraternidade entre os homens e tem essa lógica holística, uma noção um pouco mais transversal do que seria a paz. Sabendo que, obviamente, o conflito humano faz parte da natureza humana. A gente vive uma situação de conflito. O conflito não é necessariamente ruim, mas a questão, como o cônsul da Índia comentava, é pregar a não violência e a cultura de paz. Outro marco importante nessa linha do tempo, e aí vem um momento que essa ideia, esse caldo sobre o que seria a cultura de paz ganha mais força, é justamente no ano de 1999. Então, dez anos haviam se passado, desde a queda do muro de Berlim, o mundo parecia estar um pouco mais propício a um diálogo entre os países. E a Assembleia Geral da ONU resolve promulgar a década internacional da promoção de cultura de paz e não violência, que seria de 2001 a 2010. Esse vai ser um momento importante porque vai gerar um enorme debate sobre o que é cultura de paz. A Palas Atena participou muito desse processo, porque antes da década de cultura de paz, no ano 2000, circulou no mundo todo o Manifesto 2000, que era um abaixo-assinado, que colheu mais de 100 milhões de assinaturas, mas que teve uma ideia que eu reputo ser fantástica. A Unesco, naquela época, havia decidido fazer o seguinte, vamos reunir todos aqueles que ganharam o prêmio Nobel da Paz, o Desmond Tutu, o Dalai Lama, o Gorbachev, vamos botar esse pessoal trancado um dia, pessoas muito experientes que ganharam o prêmio Nobel da Paz, eles vão ter alguma coisa a dizer. E eles chegaram com essa ideia de seis princípios. Respeitar a vida, rejeitar a violência, aí eu ponho violências no plural, porque pode ser a violência física, mas uma violência simbólica também, verbal. Ser generoso, e a gente hoje vive muito isso, essa falta de alteridade, de não se colocar no lugar do outro, infelizmente. Ouvir para compreender, e aí foi até talvez um erro de tradução, porque eu acho que a palavra mais adequada seria escutar, a gente ouve muito, mas escuta pouco, infelizmente. Preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Esses seis princípios definiriam muito o que seria a ideia de cultura de paz, e a logo que foi criada, vocês veem que são duas mãos entrelaçadas, foi criada por um colega nosso, espanhol, que mora aqui no Brasil, Luiz Sardar, nessa ideia de um diálogo e de respeitar a diferença, de dois diferentes se encontrando. E a definição que surgiu de cultura de paz naquele momento foi essa, de um conjunto de valores, atitudes, que rejeitam a violência e que apostam no diálogo para prevenir e solucionar conflitos, agindo sobre suas causas. Isso estava muito presente na fala do cônsul, que para combater a violência, e o Mahatma Gandhi sempre defendeu muito isso, é preciso ir no cerne dela, desde o início. E há dois lemas que marcaram muito a década da ONU de Cultura de Paz e Não Violência, que eu acho que foram ideias, do ponto de vista da comunicação, brilhantes. O primeiro lema é dizer que a paz está em nossas mãos, não apenas ligado ao simbolismo da logo da década, mas era chamar para você o papel de protagonista. Então você, como indivíduo, tem um papel fundamental na construção da paz. A paz não é uma coisa, é um construto que vai vir de cima para baixo, mas você precisa também ser um ator importante nesse processo. E o segundo, que eu acho também uma ideia brilhante, que é a ideia de cultivar a paz. A paz não se constrói, a paz não é um prédio que você tem um ordenamento lógico encadeado. A paz tem uma ideia muito mais ligada ao espírito orgânico. É como uma planta, você cultiva e você cria essa ideia de paz. Então, esse jogo de palavras tem um efeito simbólico muito importante, que vai também refletir muito a ideia que a Unesco vai criar sobre culturas de paz. Há outras definições também possíveis de culturas de paz. Muita gente gosta de trabalhar essa, dos seis Ds da cultura de paz. Apostar no diálogo, apostar na democracia participativa, não uma democracia meramente representativa, mas aqui a gente está falando da cidadania, de você atuar, de você cobrar. Investir no desenvolvimento sustentável, isso é óbvio nos dias de hoje. Defender o desarmamento, não há sociedade que queira uma cultura de paz. Se promove o armamento, se promove essa corrida armamentista, veja o que está acontecendo nos dias de hoje no Rio de Janeiro. E que promova o respeito à diversidade e, obviamente, o que eu estava dizendo, a agenda de direitos humanos, que nada mais é também que uma agenda, a agenda de cultura de paz. E por que a gente fala tanto de cultura de paz? Porque hoje a gente entende muito mais relações físico-químicas do que relações humanas, infelizmente. É claro que a gente tem que avançar muito no sentido de cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra, mas a gente cuida muito pouco do que eu chamo da etnosfera, das diferenças que nos unem. E aqui a Unesco tem um relatório também que eu convido vocês a lerem, que é o relatório do Javier Pérez de Coelha, a diversidade criadora. A diversidade é bonita, a diversidade é o que nos define como humanidade, e não é um conceito homogêneo, e graças a Deus que é assim, porque é a riqueza da coisa. Nós somos diferentes, felizmente somos diferentes. E falar de cultura de paz, infelizmente, passados 70 anos é mais atual do que nunca. Vocês lembram que eu estava comentando da importância de programas de memória, de tentar fazer com que as futuras gerações não incorram nos erros dos nossos antepassados. Eu acho que uma imagem vale mais do que mil palavras, essa foto circulou o mundo em 2015, de uma jornalista, inclusive, passando uma rasteira em uma família que estava fugindo da Síria, cruzando a Hungria. Então, que momento que a gente vive hoje no nosso planeta? É um mundo que a gente vai enfrentar um choque de civilizações, como o Samuel Huntington tinha defendido, que talvez houvesse valores do mundo ocidental que não seriam compatíveis com o Oriente? Será que a gente vai viver esse momento? Ou é um momento para a gente abraçar a diversidade e entender que a gente precisa ser solidário com o outro? E acabar também com esse relativismo que a gente vive? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive situações dramáticas. Eu botei esses três episódios, que coincidentemente aconteceram esse ano em três supermercados. Os três são horrorosos por si só. A morte desse cachorro que sensibilizou todo o Brasil. Eu sou um defensor dos direitos dos animais, fiquei muito comovido com isso. Mas me torna mais gritante e me incomoda mais você ver dois episódios que passaram quase desapercebidos na mídia. Um rapaz que morreu em um supermercado do Rio de Janeiro e agora, recentemente, um rapaz que roubou um chocolate no supermercado e foi chicoteado. Então, que valores, que erosão de valores nós vivemos hoje? Que ideia de cultura de paz nós queremos para o nosso país? E, obviamente, temos uma situação que é grave. É um país onde se mata muito, infelizmente. É um país que vive em situação de guerra. Só no ano passado nós tivemos mais mortos no Brasil do que na própria guerra da Síria. É um país que tem uma enorme tolerância para as mortes no trânsito. Todos nós aqui conhecemos um familiar, um amigo que, infelizmente, perdeu a vida no trânsito no Brasil. E parece que nada é feito. Falta cultura de paz no trânsito. É um momento único da nossa sociedade. É a maior crise de refugiados que nós vivemos no mundo. É o recorde que se bateu, infelizmente, de 69 milhões de deslocados em 2017. É um momento que as notícias falsas, e, na verdade, a gente chama de desinformação, porque se é fake, não é news. Então, é um momento que isso impera também. E um momento de enorme desigualdade, de acirramento dos hiatos e as assimetrias no mundo. É um momento que cresce o feminicídio no país. É um momento que cresce a homofobia. É um momento que aumenta a intolerância religiosa. É a falta de pertencimento. E inúmeros ataques à liberdade de imprensa, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil tem caído posições no que se chama o Índice Global da Paz, que é produzido por uma instituição britânica em Londres. Estamos em uma posição que não é nada atraente para o Brasil, é a posição 116. E esse índice tem mostrado uma queda vertiginosa, infelizmente, nos últimos 10 anos, em função de uma militarização crescente, em função de inúmeras mortes por causas violentas no país todo. O que não é motivo de orgulho para o Brasil. E o que a gente precisa fazer, obviamente, para construir essa ideia de cultura de paz, que é um construto humano, é uma definição que a gente precisa, como eu dizia, pegar as rédeas para nós mesmos, obviamente, é a educação. Essa é a palavra-chave. Isso é o que a Unesco, como agência de educação, acredita. Outro marco importante na ideia de cultura de paz, que ajudou a forjar a ideia de cultura de paz, e coincide também com o ano de 1999, que foi o momento que a ONU, a Assembleia Geral da ONU, instituiu a década de cultura de paz, foi o relatório que a Unesco lançou, que é o relatório Delor, que ele vai sugerir, que as competências básicas para o século XXI podem se resumir em quatro, mas são fundamentalmente competências de natureza humana. O indivíduo precisa aprender a conhecer, a gente precisa inculcar nas nossas crianças, nos nossos jovens, essa curiosidade científica, que eles possam aprender e ter desejo, prazer em aprender, que eles possam aprender a ser, que eles possam também desenvolver sua individualidade, que eles possam fundamentalmente também aprender a conviver, a gente vive em sociedade, a gente não é uma ilha, então, obviamente, precisamos aqui viver em conjunto, e, por último, aprender a fazer. É um mundo que cada vez mais vai cobrar determinados conhecimentos técnicos, científicos, e, obviamente, a gente tem que estar preparado para um mundo que não vai ser fácil e que vai ser muito demandante. E agora, mais recentemente, a Unesco tem trabalhado um conceito que ganhou força com essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que é um conceito que não é propriamente novo, mas ele tem um simbolismo também muito forte, que é a ideia de uma educação para a cidadania global. A ideia é que o que acontece na Síria, por exemplo, me afeta. A mudança climática me afeta. Não é porque eu tenho uma vida confortável aqui no Morumbi, em um lugar de classe média alta, etc., que eu não posso cuidar dos problemas do mundo. Um exemplo muito claro aí de uma jovem que ilustra um pouco esse movimento aí é a própria Greta Thunberg, a sueca, que fez esse discurso poderoso na Assembleia Geral da ONU, que poderia estar muito bem num país de alta renda, mas ela tem feito a sua parte no sentido de ser uma cidadão do mundo e também advogar em nome daqueles que não têm. A agenda dos ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não são propriamente uma agenda da ONU. Nós ajudamos, obviamente, a formatar, mas esse é um esforço que veio de baixo para cima, envolveu a sociedade civil, a academia e também as Nações Unidas. E eu acho que ela tem um grande mérito de, em 2030, cobrar dos nossos governantes o atingimento dessas metas todas. Elas são metas palpáveis, baseadas em números, em dados, e eu acho que vai ter essa vantagem de poder responsabilizar o poder público que a gente quer esses direitos. É fundamentalmente uma agenda de direitos humanos, mas que se coaduna também com a ideia de cultura de paz. Porque se a gente agrupar esses 17 ODSs em cinco agrupamentos, que foi o que a ONU fez, que a gente chamou de clusters, a gente vai chegar no que didaticamente a gente chamou de cinco P's. Fundamentalmente é uma agenda que envolve pessoas, o planeta, parcerias, prosperidade, mas a paz. O que é o trabalho das Nações Unidas, a não ser promover o desenvolvimento, promover os direitos humanos e promover a paz? É fundamentalmente os três eixos que nos definem aqui como ONU. Nós temos um ODS inteiramente dedicado à paz, que é o ODS 16, eu não vou ler aqui, obviamente, para vocês, ele está disponível online, mas é um ODS também que é interessante acompanhar, porque ele responsabiliza os ministérios da Justiça, os ministérios da Cidadania, vamos dizer assim, por analogia, ministérios que têm uma pauta ligada à Justiça e à Justiça Social, para que eles atinjam essas metas até 2030. Em relação à cultura de paz, já estou terminando aqui, mas também deixar para vocês e fazer esse convite, que visitem o nosso site da Unesco, unesco.org.br, tem uma aba inteira sobre cultura de paz. Eu nem havia tentado para a ilustração do Mahatma Gandhi na nossa página, que bom que ele está ali citado como exemplo, mas tem conteúdo, publicações, vários títulos aí da professora Lia também. E agora, recentemente, eu contava para a professora Lia que o governo da Índia, gentilmente, criou, junto com a Unesco, um centro que, na verdade, é um instituto, que é o Instituto Mahatma Gandhi para Educação em Cultura de Paz, que é baseado em Nova Delhi. O site dele, a sigla em inglês é MGIEP, mas o site dele, se vocês quiserem baixar conteúdo, publicações, o acervo que está disponível online sobre cultura de paz, eu convido vocês também a visitarem esse site. E é um instituto que, basicamente, ele vai atuar no chamado ODS-4, que é o ODS de Educação. E se a gente for pegar uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Educação, que é a Educação de Qualidade, o ODS-4, a meta 4.7, ela fala de cultura de paz. Então, vocês vejam que é um compromisso que é internacional, uma agenda que está dada, e que nós aqui temos a obrigação, certamente, de tentar ajudar no seu atingimento. Eu termino aqui com várias frases famosas aqui do Mahatma Gandhi, como reflexão, a gente conhece certamente a penúltima delas, que talvez seja uma das mais conhecidas, que não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho, mas ele foi inspirador, como grande pacifista que era, e tem inúmeras frases de efeito que nos inspiram nessa jornada ligada à cultura de paz e não violência. E ontem, montando essa apresentação, eu estava montando esses slides em casa, e eu tenho uma filha de cinco anos, e aí trazer uma nota pessoal aqui só para fechar a minha fala. E ela perguntou, papai, o que você está fazendo? Aí eu falei, olha, eu estou fazendo uma apresentação que eu vou fazer amanhã em São Paulo sobre cultura de paz. E perguntei para ela, você sabe o que é cultura de paz? E ela ficou ali, papai, ficou ali, o que eu vou falar? E ela me veio com essa frase, que eu achei uma maravilha, papai, cultura de paz é a paz que a gente faz. Então, eu vou deixar aqui a frase da Fernanda, da minha filha, porque eu acho que às vezes a gente tem muito o que aprender com as crianças, e às vezes as crianças, com uma simplicidade enorme, definem com grande maestria o que é a cultura de paz. Então, é isso. A cultura de paz é a paz que a gente faz. E deixo o meu e-mail, o site da nossa organização, da Unesco, e agradeço novamente, Lia, pelo gentil convite. É uma honra estar aqui com vocês e contem sempre com a gente. Obrigado.